Fala ai Brandon Secura, estamos aqui com o jogo Unicharted 4, no modo Multiplayer, disponível no Outdog. É o segundo. Leve, Moderado e Difícil. Já estão habilitados. O que eu recomendo é que você, no leve, suba o nível do personagem. Por quê? Porque quando você sobe o nível, você aumenta a energia do personagem. E determinadas coisas estão a partir de determinados níveis. Então, você vê aqui, índices personalizados. E vai começar o tal. Eu? Sério? Fico lisonjado. Apertem os citos, senhoras e senhores. Terrores e maravilhas esperam por vocês. E talvez um tesouro também. Vamos começar, não vamos decepcionar o cara. Lança aqui, vai com essa pistolinha. Você dá logo headshot. Tá, vamos no começo. Você vai logo aqui. Lá vamos nós. Mercenários a caminho. Aumenta o número de granada. Entendido, Sully. Vê se não soa. Pode. Não tem como fugir. Idiota. Tem que tem mais. Só um shot. Só um tiro. Só um tiro. Derruba esse cara. Parece que eram os últimos. Ok, e que outras aventuras você tem pra gente? Pingo! Não veja esse merdinho! Dá um jeito neles! Aqui! Que merda! Dá boa noite! Pega ele! Pega ele! Pode começar a rezar! Certo! Peguem! Pega ele! Arranirland não Não veja o perdão! No abusos esperem, John! Tá. Candid veutí! Tão alto aciso de chur grankie! Eu vou所ografar com ele! Mas afinal tenta pro de sl использ, Obrigado.